Galera, 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 atualizou o PKXD finalmente! Até que fim, agora sim vamos conferir tudo que veio, já vou escolher o meu time Então galera, presta atenção aí que tá saindo alguns celulares, já tá saindo a atualização Então calma meu querido, assiste o vídeo até o final que eu vou estar escolhendo o meu time E a gente vai descobrir tudo que tem de novo no PKXD Então bora que bora pro vídeo Galera, aí sim que eu dizia, meu querido, estamos na nova atualização, meu querido Atualização nova no PKXD, então vamos jogar, é lógico, bora começar aqui Aqui ó, já tô preparado, tô ficando preparado, não vou cortar nada porque a gente vai assistir juntos isso aqui Por isso que é novo, mano Meu Deus, meu Deus O que que é isso, meu Deus? Meu Deus O que que é isso? Peraí, peraí Tem menos casa, ah não, tem mais casa, não, poucas pessoas atualizaram ainda Mano, que incrível, que atualização incrível, minha casinha aqui Ó, aqui começa Aqui que vocês escolhem, tá, vamos ver, vamos ver melhor isso aqui Tá, beleza, só tem esta ilha agora, não há outra ilha no PKXD Beleza, ó, como eu falei, aqui tem uns pontos galera Ó, os pontos aqui e tudo mais, tem muita coisa aqui, vamos ver Se tem algum, opa Tem aplicativo novo Já vamos ver isso aqui, ó, o passe do evento aqui, beleza, pra gente ir Ó, já aparece qual que é o seu time Olha esse time azul, time azul, time azul Ah, vamos ver aqui É, o meu não, ó Aqui, que da hora aqui, a nova armadura Interessante Várias coisas, véi, várias coisas, véi Vamos ver aqui, se tem alguma coisa aqui Ah, o pacote Com os itens também do Peter Toys, ó, baratinho Mano, baratinho Véi, vamos ver aqui Só por causa, também tem 12 itens Da hora Oi Véi, tem coisa nova aqui no PKXD, véi Ih, ah, os códigos estão de novo Os códigos secretos estão de novo aqui no PKXD Vamos ver, ó Passe de batalha Ah, o que que a gente... Hum, entendi Isso aqui eu vou explicar pra vocês melhor já depois Mano, bora escolher o meu lado aqui Eu vou escolher o meu lado Aqui começa o minigame Será que é aqui o próprio minigame? Galera, mas antes, se a gente ir pra lá Deixa o likezão Não esquece, porque eu vou trazer muita coisa pra vocês E vamos ver se eu vou ganhar Aqui a armadura Não, o time Tudo mais Vamos ver certinho como é que funciona, tá? Já se inscreve no canal Ativa o sininho E bora pular aqui Pulei Uou, 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 uou Uou Hum, olha lá Nossa, véi Tá, aqui em cima começa Não O que a gente... Não O que eu fiz? Eu errei Nossa, eu caí errado Mano Meu Deus do céu Vou dar de voar, véi A gente vai voar Mano Que da hora Pera aí Como é que funciona? Como é que sobe? Ele não tá subindo Como é que sobe? Ele só vai descendo Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí que eu não escolhi Pera aí que eu me perdi aqui Pera aí que eu me perdi aqui Pera aí, eu tenho que ir de novo nesse negócio que eu não entendi Como é que funciona isso aqui, véi? Ah Ah Ah, 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 ah Ah, véi, eu bati errado Ah, entendi Ei, essa mochilinha já tinha no PKX dele Pera aí que agora eu acho que eu entendi Pera aí que agora que eu acho que eu entendi Pera aí, vamos tentar aqui de novo Oh, por que eu não escolhi meu lado ainda? Aqui Daí você vem aqui Ó Desliga Daí você pula e vai E vai indo, vai indo, vai indo Não pode errar, não pode errar, não pode errar, não pode errar Foi Cai Aí, mais um pulo e ativar o negócio E Aqui E Ah Que da hora Que minigame da hora Meu Deus Que da hora Uou Já ganhei Meu Deus Meu Deus Que atualização incrível Desmaiei agora Desmaiei Não, já ganhei Esse item aqui Mano, como é fácil ganhar itens Olha aqui Ó, tem caixa aqui Tem Nossa Tanta caixa secreta Ó, vamos contar Uma caixa secreta Duas caixas secretas Três Quatro Caixas secreta Quatro caixas secretas Nessa nova Ih, tem figurinha Aprendedor Mano Ah Mano Tem muita coisa, galera Muita coisa legal nessa atualização, cara Será que eu já tenho algum item aqui Secretinho Será que eu tenho algum item? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver É, não Não Ah, tem Tem roupinha Ó, tem a camisetinha Essa aqui, ó Por 300 Ó, essa aqui tá de comprar, hein Da hora Tem essa aqui Deixa eu ver Vou botar as máscaras, né, meu Vou botar a calça aqui Ah, que da hora, velho Será que tem chapéu? Provavelmente eu acho que tem um chapéuzinho, né Tem que ter um chapéuzinho, né Aê Tem mesmo, velho Da hora Deixa eu ver se tem uma bota Deve ter um sapatinho também da atualização Galera Comprem Sempre Comprem Os itens da nova atualização Eu acho que eu passei duas vezes Não vi Eu acho que sapato não tem, velho Deixa eu ver se tem luvinha Luvinha também não tem O sapato eu vou trocar pro meu original, né Já vou botar o meu original aqui Mano, que atualização incrível É incrível Vamos ver se tem algum item novo Ah, velho Tem mochilinha Lógico Já comprei todos os itens da nova atualização Todos os itens Meu querido Já tô com a roupinha nova E onde será que a gente escolhe aqui? Tá, peraí Peraí Vamos Ah, isso aqui é pra pular Pra lá? Tem como fazer modo privado Ah, que da hora, velho Criar mundo privado Que da hora, cara Que da hora Tá, agora Peraí 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 Convidar pra visitar Ah, agora tem de convidar pra visitar, velho Vem Para, mano Para Que da hora Eu quero saber a hora Onde eu escolho o meu time, velho Será que é aqui? Não, não é aqui Onde eu escolho o meu time, velho Eu queria escolher o meu time, velho Olá Vamos ver a mensagem aqui Gravidade zero Volt Ou Leve para restaurar Apresentante Ó, tem uns itens novos Da hora E eu quero Tá Tá Então beleza Agora eu quero saber Aonde eu faço Pra eu virar Do time tal Ou do time tal Peraí Ah, nossa Guter Meu Deus, Guter Meu Deus Nossa, eu fiquei tão impressionado com tudo aqui Que eu até esqueli isso aqui Ah, é aqui, ó É aqui, galera É aqui que a gente escolhe o nosso time Provavelmente Vou ver Ué 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 Não é aqui, não Não é aqui, não Onde que eu escolho o meu time, mano? Onde eu escolho o meu time, velho? Peraí Aqui Não é Aqui Não é Aqui Aqui É a figurinha Mano Aonde É pra escolher o seu time, meu querido Ai, buguei Mas, galerinha Muito obrigado a você que assistiu até o final Olha só Olha lá Quem tá ali, velho Mano do céu Que atualização top Atualiza o seu PK-XD Que já está pronto A nova atualização, tá? Então Fica ligadinho Até os próximos vídeos Beijão Fui Fui Tchau Tchau, tchau.